Pessoal, aqui atrás de mim tem um poste de madeira, ó, tá dando para ver aqui. Esse era o poste de madeira que trazia energia elétrica aqui para a NAC e região. Mas agora com os investimentos que nós estamos fazendo através da CEMIC, para levar mais energia elétrica de melhor qualidade para os mineiros, dá para ver que tudo mudou aqui. A NAC recebeu essa subestação, que agora abastece aqui toda a região, que tem mais de 300 mil habitantes, com uma energia muito melhor e com muito menos chances de faltar de ter interrupção, como aconteceu por muitos anos. No passado, a nossa empresa CEMIC investia em outros estados e praticamente nada em Minas Gerais. Na minha gestão, 100% dos investimentos são realizados dentro do Estado. Porque sem energia elétrica não tem como ter desenvolvimento. E o meu governo preza, acima de tudo, pelo desenvolvimento. Onde tem gestão, tem realização. e aí